E o ideal é fazer essa receita pelo menos uma vez por semana. Então para a receitinha de hoje nós vamos precisar de azeite extra virgem, vinagre de maçã, mel, chá de camomila, limão e também uma máscara da sua preferência, tá bom? Só para ajudar mesmo na hora da aplicação. Então vamos lá a receitinha. Então primeiro eu vou fazer o chá em 3 colheres de água quente. Feito o chá agora vamos adicionar os outros ingredientes. 2 colheres de azeite. 2. Vamos adicionar 1 colher de mel. Vamos adicionar o suco de 1 limão. Meio limão o suficiente, deu bastante aqui. A misturinha fica assim e agora a gente adiciona a máscara. Eu coloquei aqui aproximadamente também 2 colheres, mas eu acho que é o tanto que vai dar para o meu cabelo. Agora é só fazer essa mistura toda, ficar um pouco homogênea e aplicar nos fios. Depois que a misturinha já estiver toda encorpada assim, você aplica nos fios. Deixe agir mais ou menos de 2 a 3, 4 horas, o tempo que você tiver disponível. Se quiser, pode colocar uma touca térmica, se não tiver também não tem problema. E depois enxague normal, como você for se lavar mesmo. Passe o seu shampoo primeiro, depois passe o seu condicionador. E o ideal é fazer essa receita pelo menos uma vez por semana. O resultado é gradativo, então pode demorar em algumas pessoas. Se você tem o cabelo preto, bem preto, provavelmente vai ser bem difícil clarear. Principalmente se for preto de tintura, não for natural. Agora se seu cabelo for natural, já tem algumas luzes que sejam feitas no salão, como as minhas. Provavelmente vai ter um resultado bem mais rápido do que se espera, tá bom? Então o vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha para ajudar na divulgação. E se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigada por assistir. Bye!